Eu sou, confirmando todos, eu vou Nessa avenida que virou, eu, só me todo bater A fila da força, da fé, da amedicência, por favor Quando eu falo o tambor, se calhar as coisas divinas Herança de ouro, paz, que não tem aos locais da vida E quando o ano anda se juntou, a queixa se espalhou E o amor sai no seu chão, lá na Bahia, se ativou Fez a união, o universo que virou religião Pra te dar um cabelo, a pé verdadeira Azul e amarelo, a nossa bandeira A dos caminhos, mas defesa na avenida Bora, vai, anda em um campo, tá chegando o bom da China Se acha escuro, preto, velho, pode viver ao sentar Bora, vai, anda em um campo, tá na área Hoje o bicho vai ligar Quando a Bahia e o show, sempre tem trabalho dançado Cachaça e cerveja pra todos Saraba Ai, o sol se esconde a lua Mas o povo de rua quer brincar no carnaval Essa cabeça vai bater no coração Os cheiros de luz, eu tenho proteção Ai, o sol se esconde a lua Se o povo de rua quer brincar no carnaval Essa cabeça vai bater no coração Os cheiros de luz, eu tenho proteção E agora, 간e, pai comigo, sorrichado Ei, ia, 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 ia Boiá, tá, soe o ôixão Arraxando o eúl gucho Oxalá, oxalá, pelo a lessor e o mar Parar em anima, já iria olhar Usai, 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 usai Eu faço isso e eu chamo a lébito Sou filho da casa, eu sou O fim quando montou, eu vou Essa vida tem peru, tem peru Sabe todo lado que eu vou A vida dá força na fé Sou filho da casa, eu sou O fim quando montou, eu vou Essa vida tem peru, tem peru Sabe todo lado que eu vou A vida dá força na fé Vai ver licença por favor No reparo do amor, usar as forças de Viena Virança de Ourová, iluminou o seu carro Da vida, enquanto o Aruanda se juntou A coisa se espalhou Está no seu chão, lá na Bahia Cê se cruza, fez a união O universo se virou religião E assim a atenção é a fé verdadeira Azul e amarelo, a nossa bandeira Abre os caminhos, vai ter festa na avenida A Aruanda e o Cabo, não sei que a tua boa gira Acho que o vento vem, quando ele vem eu aceitar Atraça a larga, onde o bicho vai ficar Guarda a larga e o show Se a beleza vai dançar Cachaça e cerveja pra todos Saraba Caiu o sol, se virou da lua Mas o povo de lua vai brincar no carnaval Essa cabeça faz bater o coração Os cheiros de luz, eu tenho proteção Caiu o sol, se esconde a lua Mas o povo de lua quer brincar no carnaval Essa cabeça faz bater o coração Cheiros de luz, eu tenho proteção Maru e o brilho, trago comigo os orixás Eee, a roto ou a lua Eee, oia, a catói, o chum Eunga, a chum, oi, o bu No par, o chum, a teó, a teó e o mar Carainha, eee, o jai, oi, 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 oi Jumes da gun Näí, oi , oi, 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 oi Axé, a vila da força da fé, só o filho da casa, eu sou, confrima com contos, eu vou. E essa menina que virou ferreiro, sabe todo o mato queiro. Axé, a vila da força da fé, dá-lhe-me licença por favor, não empalha o tambor, se dá nas forças divinas. Herança de Ouroá, ilumina os fogais da vida. E quando a Luanda se juntou, a guerra se espalhou ao pisar no seu chão. Lá na Bahia, senti cruzando a união, o universo que virou religião. Axé, cabeça, minha fé verdadeira, azul e amarelo a nossa bandeira. Tá nos caminhos, vai ter festa na vereira, manhã nem o amor, tá chegando com a gira. Tá chegando pelo levo, vai viver ao cenário, vai nascer a lá. Hoje o bicho vai treinar, vai na Bahia, churro, vamos nem dar uma canção. Cachaça e cerveja pra todos, saraba. Ai, ou o sol se esconde a lua, mas o povo de rua quer brincar no carnaval. Dessa cabeça, faz bater no coração, os cheiros de luz eu tenho proteção. Ai, ou o sol se esconde a lua, mas o povo de rua quer brincar no carnaval. Dessa cabeça, faz bater no coração, os cheiros de luz eu tenho proteção. E aí, ou o sol se esconde a lua, mas o sol se esconde a lua, mas o sol se esconde a lua. Os baios e as traves do ar No arco-íris que o chumarão é pintor Sou filho da casa, eu sou Confirmando pontos, eu vou Essa virilha que me encontrou Só em todo o arco-íris que o chumarão é pintor A virilha da força, da fé Sou filho da casa, eu sou Confirmando pontos, eu vou Essa avenida que me viu Só em todo o pato-queiro A virilha da força, da fé Leve do seu sabor, do amor Quando eu encontro na boca, das forças divinas Beleza, Yoruba, ilumina os locais da vida E quando o aruanda se juntou Na terça se espalhou Por quem sabe se eles são Lá da Bahia, se te cruzar Tem essa união No universo que virou religião Prática doce, a minha fé é verdadeira Azul e amarelo, a nossa bandeira Assustada, que festa é na avenida Amanhã nem o cabo Tá chegando com uma tira Já chegou no preto velho Pode vir me dançar Manda assustada Onde o bicho vai pegar Fora lá tem o churro Meu menino vai dançar Cachaça e cerveja pra fora Sarava Saiu o sol, se esconde a lua Mas o povo de rua quer brincar no carnaval Essa cabeça faz bater no coração Dos cheiros e luz eu tenho proteção Saiu o sol, se esconde a lua Mas o povo de rua quer brincar no carnaval Essa cabeça faz bater no coração Dos cheiros e luz eu tenho proteção Lá da Bahia, o cabo com os orixás E eu tô tomando aí Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá É baixa, põe o gol Eu pago, salário, até vim lá Para o rio, banjar e o uia Os raios e a sana, abençoado e caô O arco-risque e o chupareco Eu sou o primo do ponto Eu vou nessa avenida que virou A vila na força da fé É o fio da casa Eu sou o primo do ponto Eu vou nessa avenida que virou A vila na força da fé Mas me licença, por favor Vou ter bala do meu amor Chamar as forças de Viena E dançar de ouro no mar Ilumina os cocais da vida E quando a Luanda se juntou As peças espalhou ao pisar no seu chão Lá da Bahia, sete e turma Fez a união No universo criou três de anos Cadê a cabeça a minha fé verdadeira Azul e amarela, boa dança, abençoado Abre os caminhos da defesa da menina Lá da Bahia, sete e turma Tá chegando o povo a girar Já chegou o vento do vento Fazer-me melhor sentar Landa de sarava O bicho do marido O bicho do marido O bicho do bicho Querem a bailar A chave de cerveja pra todos Sarava Eu só esconde a luz Faz o fogo de rua Que brincar no cavalo E na sua cabeça Nós batemos o coração Os cheiros de luz Eu tenho proteção Eu só esconde a luz Faz o fogo de rua Que brincar no cavalo Nessa cabeça Faz bater o coração Os cheiros de luz Eu tenho proteção E aí Os raios e ação é suave e almoço, brisque e o chuveiro, sou filho da casa, eu sou, tô filmando o rosto, eu vou. Nesta rua, o primeiro, o primeiro, o primeiro, oito, o mar do rosto, a pira da força da fé, sou filho da casa, eu sou, tô filmando o rosto, eu vou. Nesta menina que virou, vai todo lado que voou, a chuveiro, a pira da força na fé, vai. Seu sarro, o favor, eu vou. Usar as forças divinas, perençar em Europa, iluminar os fogás da vida, E quando o Aruanda se juntou A cruz azul para o pincar no seu chão Para a Bahia ser de cruz na vez A união, o rei, desde o filho e a religião Da de cabeça, minha fé é verdadeira Azul e a maré, não é nossa bandeira Arruxado, revista, rapidez, batalhante e o cabô Chegando com a tira, já se compreendo velho Pode viver sem entrar, mas não assustar Hoje o bicho vai pintar, agora a Bahia e o Choc Já se vim vai lá dançar, passa a sexta e veja a tua luz Sarava, arruxado, esconde a lua Arruxado, revista, rapidez, batalhante e o carnaval Essa cadência pode bater o coração Ser de luz, eu tenho proteção O mar e o sol se esconde a lua O ar que fica no caramal Essa cabeça que bateu no coração Nos cheiros de luz eu tenho proteção Mar e o rio, a rocônia e os morixás Vem, vem, vem O mar e o rio, a rocônia e os morixás Mar e o sol se esconde a lua O ar que fica no caramal O mar e o sol se esconde a lua O ar que fica no caramal O ar que fica no caramal O ar que fica no caramal O ar que fica no caramal